Fala galerinha ligada aqui no blog do Fute Rock, estamos aqui hoje pessoal com mais um episódio da saga Ruma Estrelato e hoje galera nós vamos pra treta aí, mais uma partida aí na Libertadores, nós estamos aqui no Ruma Estrelato com o grande Adriano que vem fazendo partidas memoráveis por enquanto no time do Flamengo, se não é fazendo gols, é fazendo lances pitorescos na partida então pra você que tá curtindo aí, deixa aquele like, nosso Ruma Estrelato, partidas aí de 7 minutos galera no nível estrela e vamos nós aí pra mais uma partida na Libertadores, lembrando que o Flamengo já foi eliminado aí da Copa do Brasil e nós vamos agora pra um jogo aí, pro terceiro jogo da Libertadores que vai ser contra o time do Sporting Cristal o Flamengo tem 100% de aproveitamento por enquanto na Libertadores, são dois jogos por vídeo tá galera? pode ser até três jogos por vídeo que eu faço aí, dependendo da titularidade do Adriano sai o Rio de Janeiro sempre bonito, vamos lá torcida do Sporting Cristal tá ali comemorando, Réver o capitão do time e tá aí o Diego Alves vamos lá muito legal a entrada aí do time do Flamengo jogo de Libertadores, o Flamengo vai que vai eu acho que hoje também rola aí, né galera, a estreia do Campeonato Brasileiro vamos ver como é que o time se sai aí no Brasileirão tá aí muito bonito o estádio do Maracanã e vamos lá olha que legal vamos pra treta então jogadores ali fazem um aquecimento Flamengo tem um elenco capaz de ganhar tudo ainda na temporada começa aqui a partida, vamos lá já vem tocando ali com o Adriano Diego toca a bola, o Flamengo se movimenta aqui pela lateral prendeu demais a bola ali, o Adriano já sofreu a falta vamos lá vem pra cima o Adriano, bateram nele já começa a pegada aqui a partida zagueirão chegou parando na falta ali o Imperador bateu, bateu muito nele toca aqui filho, toca aqui ó não, toca rasteiro caro vamos lá primeiro passe pede a bola aqui pela lateral o Adriano pois pra correr ali o lateral o Adriano vai organizando aqui a linha de ataque do Flamengo olha a jogada boa o Adriano driblou bonito ali o Adriano vai bater nossa senhora, foi travado travado na hora do chute ali o Adriano fez uma jogadaça ali sai tocando aqui o Sporting Cristal a zaga do Flamengo precisa jogar bem, jogar muito bem essa partida olha a jogada, vamos lá vem tocando ali o time deles lá vem o Sporting Cristal olha o passe tentou a jogada, o Adriano tava ali atrás e o jogador do meu time ali moscou com a bola a bola passou pelo Adriano e a bola na verdade não era pro Adriano era pro outro cara ali mas o cara acho que deixou pro Adriano eu não entendi nada vamos lá vem pra cima ele procurando a opção de passe aqui o Adriano toca pelo meio vamos lá Paquetá perdeu a bola 24 minutos do primeiro tempo e vem tocando ali o time do Sporting Cristal por enquanto partida bem bem firme no meio campo dos argentinos aí a bola vai pra lateral vai pra escanteio não, é tiro de meta eu consegui errar tudo vocês viram o que eu falei? lateral e escanteio errei tudo bateu pra frente ali olha o Adriano toca pra trás essa partida aqui tá complicada vamos lá o Flamengo vai ter que se embaçar aqui pra conseguir ganhar essa olha o Adriano vem pra cima toca a bola ali o Adriano vamos lá ah meu Deus do céu devolveram nele ele devolveu errado ali o o jogador ali do Flamengo toca a bola olha o Adriano de novo é carrinho nele olha a jogada do Flamengo na cara do gol nossa senhora o goleiro pegou bateram ali no Adriano mas a bola o juizão deu vantagem eu acho né ah mano o cara deu um chute todo estranho ali na bola vamos lá é escanteio Flamengo dentro da área ali o Adriano vai bater olha o Adriano nossa senhora a bola vai para cima ali o zagueiro afasta lá vem o Flamengo olha o Adriano foi assim que ele fez o gol no jogo passado perdeu a bola o Adriano recebe o passe de novo olha a jogada por cima a zaga afasta aqui 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 velho vai bater o Adriano nossa o goleiro defende bela jogada parabéns gente vamos lá jogada assim muito massa né galera tem que se posicionar igual um centroavante ali mesmo ah procurando espaço né olha a jogada vem no passe por aqui olha o passe nossa senhora pegou na zaga vamos lá tenta jogar do Adriano não foi falta isso não juiz não foi nada velho 0x0 Flamengo põe as garrinhas de fora nesse final do primeiro tempo 3 chutes na gol do Flamengo vamos lá cara a pegada é totalmente outra nesse negócio hein rumo a estrelato é muito massa isso aqui faz tempo que eu não jogo rumo a estrelato olha a jogada toca a bola por aqui o Adriano vem pra cima olha a jogada do Flamengo Adriano vem driblando todo mundo Adriano não foi falta juiz grande jogada e vem tocando bola tocou atrás vamos lá tentando achar espaço olha o Flamengo recebe a bola ali o Adriano tá muito bem marcado concentraram dois caras em cima do Adriano ali tá foda 55 minutos de jogo não velho ô mano esse Everton Ribeiro dorme esse cara meu Deus do céu esse cara come cada uma puta vida mano o cara presta chapado jogando do lado dele não pega a bola esse técnico tá fazendo que não vê isso olha a jogada ali do Flamengo vamos lá toca a bola recebeu ali o Adriano recebe o Adriano tá sozinho contra a zaga Adriano olha a perna boa do Adriano nossa mas que desgraça que pega nessa zaga de novo cara puta a bola tava certinha pra meter no gol cara o zagueirão pula em cima da bola olha que inferno mano o Adriano deu 22 toques na bola foi o cara que mais pegou na bola nesse nesse jogo por enquanto 66 minutos vem ele de novo olha o Adriano tocou a bola olha o Flamengo não é velho 1 a 0 pro Flamengo paqueta faz o gol que isso meu filho que gol hein galera que jogada não fiz o gol mas participei tá bom olha a jogada de novo o Adriano veio trazendo olha o Flamengo ó tocou o lançamento por cima o Tuberril chutou a bola no travessão sobrou pro paqueta ali graças a Deus a coisa tá andando né vamos lá tem uma coisa que eu odeio no canal é fazer série merda cara vamos lá essa aqui pelo menos tá indo bem agora lá vem o time deles toca a bola ali o Sporting cristal Flamengo agora tem que saber se segurar o Adriano tá bem cansado hein tá bem cansado olha a jogada toca aqui toca pro pai vamos lá vem pra cima o Adriano vem trazendo carrega a bola prende pelo lado olha a jogada Adriano dribou até o paquetá vai bater defendeu olha o goleiro olha a jogada o Berril pegou a bola defendeu de novo mas que goleiro hein o goleiro tá pegando até vento rapaz vamos lá 80 minutos de jogo dentro de casa o Flamengo vai tentando a sua terceira vitória seguida aqui na Libertadores que saga hein velho acho que agora eu vou sair ah eu saí cara maldito de um técnico mas o Adriano tá bem podre já olha a jogada olha a jogada olha a lambança vai paquetá vamos acelerar o tempo aqui o Flamengo tem tudo pra sair de campo com essa vitória toca a bola de um esporte em cristal que jogo né galera eu tô curtindo muito jogar isso aqui cara muito massa mesmo é é dramática as partidas né que nem essa daqui seria uma partida que se eu tivesse no controle do time todo ia ser bem tranquila mas no rumo a estrelato não né o negócio é foda velho 1x0 o Flamengo faz ali o gol com o paquetá e garante mais uma vitória na Libertadores vamos ver que nota eu tirei e vamos aí pro pro segundo jogo né galera por enquanto no episódio passado a gente saiu com duas vitórias o melhor em campo foi paquetá 7,5 pra ele o Adriano tirou nota 6,5 tá bom vamos lá olha aí 100% de aproveitamento na Libertadores o Adriano tá mitando aí vamos que vamos vamos para o segundo jogo da noite então duelo aí contra o time do Vitória hein vamos lá estamos entre os titulares Flamengo já quer começar com tudo aqui o Campeonato Brasileiro vamos que vamos um abração pra galera toda aí curtindo o nosso nosso vídeo aqui rumo a estrelato pega fogo aqui no futebol aqui para instruir as águas se adiantar ou recuar no campo essas é a gente podia ter pelo menos um controlezinho do time rumo a estrelato controlar sei lá mano pelo menos a mentalidade do time seria uma boa né eu acho que por exemplo se o jogador que você está controlando por exemplo vira o capitão do time você poderia ter uma vantagem com isso controlar a mentalidade mudar uma tática por exemplo porque afinal de conto as vezes isso acontece no futebol o cara é capitão do time ele manda mais que o técnico então seria bem legal isso né galera vamos lá é mais uma partida dramática aqui na Libertadores ah não esse aqui é o próprio brasileiro esse aqui a entrada parecia da Libertadores e vamos lá galera vamos pra treta começa o jogo aqui Flamengo e Vitória começando aqui o Brasileirão Adriano procura ali um caminho vai tocando olha só o Paquetá tava entrando ali a boa jogada uuuuh belo lance do Flamengo olha aí eu toquei viu o Paquetá entrando mas fez certinho a jogada do time tá indo bem vamos lá já começa dando um susto aqui o time do Flamengo em cima do Vitória mais um jogo em casa do Mengão bate pra frente ali lá vem a zaga tiro de meta né o Brasileirão é um campeonato bem complicado de conquistar principalmente por causa desse calendário doido que tem chega uma hora que todo mundo fica meio cansado eu to sofrendo muito isso na na minha Master League com o Palmeiras olha o Adriano ia brigando ali com a bola vem pra cima o time deles olha o passe ah meu Deus afasta a bola dali o Adriano recebe a bola matou no peito ali o Adriano faz a jogada com Everton Ribeiro Everton Ribeiro Adriano tocou ali com o Berril volta no Adriano vai meu filho vamos lá olha o Adriano tem campo aberto pra ele mas que inferno cara bosta mano tudo pega nessa zaga cara que bosta velho vamos lá 15 minutos de primeiro tempo sai batendo ali o Vitória olha a jogada nossa senhora deu tudo errado e dali Vitória agora no contra-ataque vamos lá zagueirada Mita aí 18 minutos de jogo o Diego vai pressionando ali a zaga cadê o lateral que tá pra lá hein velho olha o time do Vitória olha o Vitória pega no travessão chega com muito perigo ali o Vitória vamos lá sorte hein 21 minutos do primeiro tempo será que o Flamengo só tá afim de jogar Libertadores vamos lá toca a bola Adriano vem no passo aqui do lado aqui filho aqui ó isso vamos lá olha o Adriano vem conduzindo a bola por ali tentei o passo ali com o Paquetá o Paquetá roubou a bola boa Paquetá ah não agora eu errei o Adriano tentei cortar ali eu errei a distância cara bosta viu vamos lá vem pra cima ali o Flamengo por enquanto um joguinho meio complicado o Flamengo não se achou em campo ainda olha a jogada pelo lado toca a bola ali o time do Vitória dentro da área vamos lá vamos lá Adriano já acerta o passe ali com o Berril põe na correria o time do Flamengo o Berril ao invés de correr fica parado olha o Adriano vem pra cima Adriano derrubado ali o Imperador meu Deus do céu cai no chão que nem uma banana ali o Adriano vamos lá toca a bola aqui o time do Flamengo vai 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 isso garoto vamos lá que bosta deu tudo errado mano o time do Vitória acho que joga com dois volantes tá acabando com o meio de campo esses volantes aí do Vitória vem trocando a bola ali 43 minutos do primeiro tempo Flamengo vai ficando ali com a posse de bola olha o Adriano recebe de novo em velocidade o Adriano vai que vai Adriano olha o passe com o Paqueta dá um chutinho de velho ali o Paqueta ai meu Deus vai bater pra frente termina por aqui Flamengo e Vitória 0x0 hein galera joguinho embaçado esse aqui vamos lá bora pro segundo tempo a estamina do Adriano olha lá eles estão marcando pressão justamente o Adriano vocês viram ali desgraçado de um time bom isso só me diz uma coisa eu vou tentar atrair a zaga pra mim aqui olha aí olha como é que tá isso aqui tentar atrair a zaga e armar a jogada pra alguém olha o Adriano aí roubando a bola rouba a bola o Adriano vem pra cima ele Adriano o louco velho que que é isso mano mais uma vez meteram a pedrada no brasileiro vamos lá puta que caceta sai tocando por aqui olha o Flamengo meu Jesus Jesus do céu bateu pra fora ali o lateral até agora hein galera que joguinho embaçado aqui contra o Vitória vai bater pra frente olha a marcação ali do Juan olha a falha da zaga do Flamengo tenta o lance tocou pra trás o lançamento ai 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 sai tocando olha o Diego Alves o Adriano vem pra ajudar na marcação vamos lá paquetar não paquetar errou o passe o Adriano vem pra interromper o passe e dá uma de volante aqui o Adriano vamos lá olha o Berril tocou de lado Adriano ah meu Deus que esse retardado quis fazer cara é falta no Berril falta no Berril ali meteram a manjuba no coitado né vamos lá o Adriano até agora teve três interceptações olha a jogada ali no ataque eu tentei entrar no meio da zaga não deu minha mãe do céu é contra-ataque pro Vitória vai gente pega pega vai pega isso garoto vamos lá dá um desespero isso cara puta que pariu ah mano o cara tá tirando o Adriano não pode o Adriano se matou foi muito bem marcado agora eles estão marcando pressão ali o Everton Ribeiro que pena hein galera vamos acelerar o tempo aqui então ah não mano olha lá machucaram o paquetar velho o paquetar está ali no chão eu quero a minha mãe vamos lá quebraram a perna do paquetar minha nossa maldito Vitória cartão amarelo pro Cedric e o paquetar está em tratamento deve estar em tratamento até psicológico depois de uma entrada dessa hein vamos lá 73 minutos olha o Vitória vamos ver né se o Flamengo ganha aí a partida poxa vida acho que a contusão no paquetar foi feia hein galera olha a jogada por aqui o Berril vem tocando tá que pariu o Guerreiro vocês viram a bola que o Guerreiro perdeu ali olha a jogada a bola na trave minha nossa senhora olha a jogada do Flamengo vem pra cima o Flamengo não a zaga do Vitória tirou vai vai Berril lançamento por cima tirou de novo a zaga nossa cara o time do Vitória tá jogando até as tripas aqui na partida olha o Vitória chegando a zaga afasta o Vitória vem de novo no ataque bateu pra frente acabou 0 a 0 que que é isso que bola que jogou essa zaga do Vitória hein galera tá doido mano olha o Flamengo deu 3 chutes a gol o Adriano tirou nota 7 ele tá bom né já fiquei contente com a nota pelo menos vamos ver a tabela do Brasileirão Palmeiras grande Palmeiras quem torce pra esse time não fica de mau humor né galera Palmeiras ali liderando a tabela e o Flamengo aqui embaixo em 11º lugar tem muito chão pela frente e o Flamengo tenha libertadores aí no nosso próximo episódio eu agradeço aí todo mundo que assistiu valeu galera um abração e vida longa ao Fute Rock valeu fui